Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro estava cansado Sem forças, desanimado Decidi então largar tudo e parar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te amar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te amar Filho eu vou te amar Deus conhecia minha estrutura Sabia o que estava fazendo Mas eu lutando com minhas forças Não percebi que ele estava vendo Correu todas as minhas lágrimas Me deu mais uma chance pra tentar Eu usei a minha fé E pra glória de Deus E pra glória de Deus eu vou testemunhar Que ele sempre está no parco Não te deixa naufragar Ele é porto seguro E eu sei que nele posso descansar Sempre está no parco O filho da casa retornar Quero sempre olhar pro alto Pra não esquecer que eu tenho um lar Em teus braços é o meu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Gente como vocês viram hoje eu trouxe a minha irmã aqui pro canal Oi Não esqueçam de compartilhar, de curtir o vídeo Espero que vocês tenham gostado E que Deus abençoe Beijos Tchau